Oi gente do Certo e a Virgínia Fonseca é massacrada após comportamento no Altas Horas. A aparição do casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca nos Altas Horas, exibido neste sábado, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque faz estranhar a postura da influenciadora. É que enquanto o marido cantava, a Loura subiu ao palco e protagonizou cenas curiosas. Ela ficou ao lado do amado fazendo as coreografias das músicas. A atitude virou piada em perfis de fofoca que replicaram a gravação. Ela não se constrange? Questionou um. Gente, essa apoia as presepadas do marido. Parceira demais, declarou outro. Que lindo a inclusão, Zé Felipe cantando como a tradutora de Libras, criticou outro. Vergonha alheia, disparou mais um. Virgínia Fonseca ainda se atrapalhou com a coreografia. Logo após aparecer ao lado do marido, ela explicou para Serginho Grosman que teve um branco durante a participação. Eu esqueci a coreografia, mas depois eu lembrei e voltei. Disparou ela logo após a performance.